Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 E aí galera, o camarão vivo, hoje a pescaria com isca viva Não precisa nem descascar, quem quiser descascar pode descascar E outra, isca primeiro morto, depois isca o vivo, tá? Isca o vivo, mantém ele na água, tirou do fundo, mantém ele sempre na água Não deixa ele ficar pendurado lá de fora não, que ele morre rápido, ok? Ah, é o primeiro peixe do dia galera, deu um pobriminha no murinete do Helio, mas tá puxando no braço O professor que bolou na minha linha lá, você que botou essa merda dessa linha aqui, eu vou cortar essa porra Vambora Porra de murinete que compra lá na porra da feira de Paraíba Nunca vi Paraíba pescar, porra Teve a presença dos botos, tá brigando em Bota pra cima ele Bota essa cocoroca pra cima aí Deve ser a cocoroca mesmo Vai não enxergue, vai não enxergue, vai não enxergue Não, olha essa porra dessa linha merda aí Minha o que? Minha o que? Cocorocaço Cocorocaço aí galera Primeiro peixe do dia uma cocoroca Aí rapaziada, família de boto Galera Família de boto galera Ae galera Estão aqui ó, pertinho da gente ó Estão caçando Como que vier Tá puxando alguma coisa aí meu amigo? Não Tá travado? A parte branquinha De um lado e do outro Aqui você, por aí, olha a água vazando Pra matar de rápido Tá vendo? Aqui é durinho ó Olha lá, branquinho Tem uma parte branquinha Vai contando essa merda toda aí Pô Aí rapaziada Até parei de pescar pra filmar ó Guia Charlinho dali da Madeira Eita Peixe bom hein Peixe bom hein Recolhe a linha de vocês aí Recolhe aí, recolhe aí galera Sérgio Não, a filha tá A gente tá vindo pra cá não Só recolhe pra não entrar pra cá Só recolhe que o peixe corre aqui Se sentir a linha frota, tá? Não, a linha aqui tá frota Guia Charlinho dali da Madeira Eita, botou a vara pra beber água ó Peixe aqui Zé Pegou todo mundo pro lado de caramba galera Tá pouco pra lá Ah não, pegou aqui ó Pegou essa linha aí É, só a proxa aí tá Pegou essa linha aqui Jarlinho Calma aí, o sargão, o sargão, o sargão Aê, caraca maluco Aê Olha o tamanho do sargo de caramba rapaz Sargo bem sudo Levanta aí Sérgio, pra galera ver Traz pra mim que eu pego ele pela linha aqui ó Pera aí Charlinho, quem falou o que aí? Pô, mas tem que colocar Eu falei cara Não tava pegando nada Mas a pescaria só acaba no cais Aí ó Mas tem que catucar mano, senão... Assim diz o meu irmão babu Como hoje é meu aniversário, esse sargo é meu Galera Como hoje é meu aniversário Aqui é o dedo no sargo aí Galera, é isso aí ó Aí ó, guia, Charlinho Não tava pegando nada até agora, eles falaram, não vai pegar nada não Eu falei, a pescaria só acaba no cais E só acaba no cais, não acaba no cais não tá Acabou não Sargo de beiço É isso Aí ó, tô filmando, tô filmando galera Aí ó É no vivo, é no vivo Olha aí galera Equipe Rio Pesca galera Show de bola Porra, bonito mesmo Parabéns Aí galera, Ilha da Madeira Olha o L aí ó Vamos lá Aí ó, Serra Jão com sargo de beiço aí ó Vira pra cá, vira pra cá Cuidado pra nem ir na água Tá ruim, esse aqui não sai mais não Valeu galera É pro mais velho Aí rapaziada, marimbazão grandão aí ó Carapeba né, é carapeba Carapeba Mais um ó Carapeba é uma delícia E de grande hein E aí E aí E aí ó Pesca Aí ó Viu Pesca gente SR Pesca hein Tô da hora Mas isso aqui tava, já tava morto ali cara Agarrado Tava agarrado Aí ó O Spring 歴 just gastou 春 Ó E aí E aí E aí E aí E aí